Vou pular para o trigo agora, vamos mostrar o trigo lá em Chicago, como é que está nesse instante, as cotações, como é que estão as cotações do trigo lá em vermelho, vermelho forte no primeiro vencimento de dezembro e as consequências disso no mercado internacional abastecendo o Brasil, análise hoje de Rita DeBacco do aplicativo The Broker. Rita, o que você tem a nos dizer? Olá, tudo bem com vocês? 30 de outubro, estou aqui para falar de trigo. O último dia do mês e o último dia do outubro rosa, então estou eu aqui no lugar do Marcelo para falar um pouquinho de trigo para vocês. Bom, nós temos aí o mercado de trigo em alta, segue em alta e em função da demanda, porque nós estamos aí com a oferta baixa em função da quebra de safra mundial e em função da nossa quebra local, que é o Rio Grande do Sul, hoje até uma colheita de 65% já de trigo, a gente ainda segue com contratos pontuais, volumes pontuais, não temos muito trigo aí para as negociações, onde os compradores correm atrás e a cada dia que passa a gente tem um percentual de aumento aí nos preços. O trigo da safra passada para cá já teve 100% aí de aumento no seu preço e não em função do dólar, claro, o dólar acarretou 40% de aumento, mas isso sim em função foi da demanda, né? A gente está com a demanda aquecida e a gente não está tendo assim todo o trigo que a gente imaginava. O porto segue a mil, a gente está com as entregas lá, o pessoal cumprindo o contrato, o pessoal entregando, a gente está sempre com bastante fila no porto, graças a Deus, a gente está conseguindo cumprir os contratos. É isso para hoje, é uma alegria imensa sempre falar com vocês, eu não tenho a experiência do Marcelo, mas um dia eu chego lá, tá bom? Fiquem com Deus, vamos ver só no final de semana, boa sorte para todos. Ô Rita, puxa vida, para nós é um privilégio, uma honra, né? E esse finalzinho, esse estímulo, esse olhar esperançoso, boa perspectiva para nós. Obrigado, viu Rita? Volte firme, estamos indo bem. Obrigado, viu?